E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala, gente do Cane Canador Chapado. E eu tô aqui hoje para jogar o PES 2018 no manual. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no PES 2018 e como eu já testei o FIFA, né? O FIFA melhorou bastante. Vamos ver agora aqui no PES se o PES dá alguma melhorada, como que é a influência dos controles manuais aqui no PES 2018. Vamos lá, vamos entrar aqui no Jogar agora e vamos jogar uma partida contra a CPU normal. Eu não joguei nenhuma ainda, é a primeira vez que eu vou jogar aqui. Só que eu já tenho que mostrar uma coisa para vocês, ó. A gente já vem aqui, é até lá dos controles, é aqui que a gente muda os controles do PES, né? E o PES, ele é diferente do FIFA, porque o jeito que você arruma os controles é um pouco mais... Como é que eu vou dizer? É um pouco diferente, assim, né? Um pouco mais básico. Aqui a gente tem, ó, configuração dos comandos, que é para você mudar o tipo de botão que você aperta, se você chuta com quadrado, se você chuta com bolinha, esse tipo de coisa. Aqui eu já vou até mudar, porque eu corro no R2, não corro no R1, né? No RB aqui, no RT, no caso, jogando no Xbox. Mas tá aí, beleza. É esse o tipo de controle que eu uso. Mas vamos aqui, o que interessa é isso aqui, ó. Aqui a gente começa com os controles manuais, tá? Aqui no PES, eles não chamam muito bem de manual, eles chamam de assistência, mas como pode ver aqui, ó, alteração, é... alterar o cursor, que é o quê? É quando o negócio está em cima da cabeça do jogador, né? Para você mudar para o próximo. O PES, ele é bem assim, ó. Se você quiser mudar no manual, você botar aqui, ó, sem assistência, é realmente sem assistência. Imagina assim, eu estou controlando o jogador, eu estou com a bola. Se eu tocar para o cara que está do meu lado, o jogo não vai trocar de jogador. Eu tenho que trocar de jogador sozinho. Então, quando eu dou o passe, eu preciso trocar para o jogador que recebeu o passe. É bem... é... é... deixa você com bastante controle, mas é um negócio que eu não gosto. Então, eu prefiro deixar aqui semi-assistido, que é como vem geralmente de padrão no PES, que já funciona bem para caramba para mudar sozinho aí o controle em cima da cabeça do jogador, né? Indicador de próximo jogador, isso aqui não quer dizer nada, é aquela setinha que fica quando você está defendendo para ver qual o outro jogador vai trocar a seleção quando você apertar o L1, né? Então, isso aqui é bom ter. Tipo de cursor, é... 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 é para ver se vai mostrar o negócio em cima da cabeça do cara. É... eu deixo não aqui, eu acho melhor não. E aqui sim, a gente vai para os controles manuais, que é isso aqui, ó. O PES, esse aqui é o controle padrão do PES, tá? Eu deixei o padrão, estou mudando aqui com vocês ao vivo, entre aspas. É... mas está aqui, ó, nível de auxílio do PES. O PES já vem aqui no nível 1, que é o nível mais baixo que a gente tem de auxílio do PES. Esquitou lá em cima. Uma pequena ajuda será dada na precisão e na força do PES. PES podem ser controlados usando o LS e o botão de PES, tá? Então a gente tem três níveis de assistência, tá? A gente tem o nível 1, que vai dar uma... é... uma ajuda na precisão e na força. A gente tem o nível 2, uma assistência será dada na direção, precisão e força do PES. O PES pode ser controlado usando o LS e o botão de PES. E a gente tem também o nível 3 de PES, que é uma assistência será dada na direção, precisão e força do PES. O destino e a força dos PES são controlados automaticamente. Então esse aqui é basicamente o modo FIFA, esse aqui. É basicamente o modo FIFA, esse nível 3, que é realmente PES 100% assistido, né? Mas pra quem joga PES já, saiba que você nunca mexeu nos controles, que vem por padrão no nível 1. Mas o que a gente vai jogar agora vai ser no não, sem assistência nenhum. O PES não vai dar nenhuma assistência nos passes, vai botar 100% no manual, beleza? Depois a gente tem aqui pro lançamento e pro chute. Pode ver que o PES, ele não te dá aqui ó, que nem aqui, ele não tem nível, né? Ele te dá básico e avançado, são os dois estilos de lançamento de chute que o PES acaba tendo. O básico é o padrão, que a maioria das pessoas joga, mas a gente tem também o avançado aqui. E como tá escrito ali ó, uma opção de controle que dá mais liberdade nos chutes do que o básico. Não explica muito bem, né? Mas é uma opção mais manual, né? Não é 100% manual ainda, eu acho que é um pouco menos manual que o FIFA, mas é uma opção melhor pra você que quer jogar aí no manual. Guia de direção é pra mostrar no passe manual, chute manual, quando você segurar o botão aqui. Ele vai mostrar aquela setinha pra gente, pra onde a gente vai dar o passe. Eu vou deixar isso ativado aqui, só pra essa partida, pra gente dar uma olhada. Guia de precisão também é mira, parece uma mira na tela, isso eu não gosto. Eu acho meio bosta assim e tal. Então eu deixo não, né? É meio zoado isso aqui. Guia de posicionamento, sim, que isso aí é padrão. E drible automático, que também eu tiro, deixo como não. Não, porque até quando eu não jogo normal eu deixo não. Porque esse aqui, por exemplo, se você tá correndo pra cima do cara, aí você, tipo, meio que... Se o jogador entender que ali cabe um drible, ele vai tentar dar o drible, entendeu? Então eu acho meio chato isso, eu gosto de eu mesmo dar o drible. Então eu deixo desligado aqui. E outra coisa também, que é o carrinho. Ele vem como um semi-automático. Quer dizer que alguns jogadores vão dar carrinho, assim, sem você pedir, né, pra tentar roubar a bola. Então eu também vou desligar isso aqui. Vou deixar no não. Só esse controle de companheiros aqui. É, que é quando você consegue controlar dois jogadores ao mesmo tempo. Aí eu vou deixar no assistido. É, porque primeiro que eu não uso, eu quase não uso isso aqui. Nunca vi ninguém usar direitos no PES. Pelo menos que eu conheça. É, então eu vou deixar no assistido, porque realmente eu não uso. Olha lá, já que eu não uso, eu vou deixar no manual, né? Eu não sei como é que muda. Mas é isso aí. É assim que você tem que deixar os controles no PES pra jogar o mais manual possível. E agora chega de enrolar. Vamos pra partida. Beleza, estamos aqui no Maracanã para jogarmos a partida contra a seleção argentina. E vamos lá, vamos pro que interessa. Para de passar a ceninha aí. Vamos pro passe manual aqui do PES, né? E pra quem joga PES, já consegue perceber uma diferença que a barrinha embaixo dos jogadores agora está amarela, né? Que é geralmente o que acontece quando você segura o L2 aqui, ó. Pode ver que eu estou segurando o L2. Parece que vai aparecer uma setinha ali em volta do jogador. Isso é um botão que já tem aqui no PES. Mesmo que você não bote os controles no manual, igual eu coloquei, ele já vem por padrão, esse botão, pra quando você quiser dar um passe realmente no espaço vazio e tal, ele já te dá essa opção no PES, né, cara? Então, isso eu acho uma coisa bem legal. O PES parece ser muito mais voltado realmente para os controles manuais. Mas, uma diferença grande que eu sinto do PES... Nossa, olha o passe manual aí. Do PES pro FIFA é que me parece que o fator definitivo aqui, pra você comparar o manual dos dois, é que a movimentação dos jogadores no PES é muito melhor. É muito melhor. É uma parada que eu percebi que, assim, parece que o PES, os controles que ele foi construído, que o jogo foi construído, não são tão, assim, não são tão dependentes do assistido, né? Me parece que o FIFA, realmente, o controle assistido do FIFA, foi como que o jogo foi controlado. Porque quando você joga... Boa, Alisson... É... Ah, não. Que entregada. Quando você joga o FIFA no controle manual, você começa a perceber problemas na movimentação dos jogadores, tá? Tudo bem que é óbvio que, porra, você tá no manual, por exemplo, eu... O meu passe é muito ruim no manual no FIFA, eu ainda não consegui pegar a manha e tal. Então eu passo a bola atrás, passo a bola tal e tal. É... E é uma coisa que eu percebo que não acontece aqui no PES, tá? Aqui no PES parece que o jogador, ele tá mais atento à jogada e ele percebe mais onde vai o passe. Por pior que seja o seu passe, a recepção de bola, ela parece ser... Não parece igual no FIFA. Que nem esse passe que eu dei agora, esse passe ruim, tá? Mas você percebeu como o Neymar já tava na bola? Como ele percebeu pra onde foi o passe? E daí ele se movimentou? No FIFA acontece uma coisa diferente, que o jogador, ele... Geralmente, ele... Se movimenta antes do passe. Parece que ele... Ah, beleza, o cara deu passe, a bola vai aqui. Ele parece que já tem na cabeça dele onde o passe talvez vá e já se movimenta pra lá antes do passe realmente acontecer. Aqui no PES eu não sinto tanto isso. Eu sinto que isso acontece muito menos e é muito mais em jogar, óbvio, de ataque e tal, onde isso acaba acontecendo, né? Então, é realmente um padrão um pouco diferente do PES e do FIFA aqui. E é uma coisa legal, cara. Eu gosto bastante. Eu acho que realmente facilita você jogar no manual aqui no PES. Eu percebo que os jogadores são mais inteligentes do que no FIFA. Você consegue perceber a movimentação e tal. E não sei se por conta daquele negócio do PES, que a galera já sabe, né? Que não é igual no FIFA, né? No FIFA você tem 360 graus de movimentação do jogador. No PES não. No PES são oito direções, tá? Então, como é que eu vou explicar isso? Imagina que no FIFA qualquer mínimo movimento que você faça no controle é uma direção. Então, você tem... Eu vou usar a setinha aqui pra exemplificar, tá? Tá vendo que eu tô girando a setinha? Cada posição da setinha aqui no FIFA ela é minuciosamente medida. Então, ela é muito bem medida. Você sabe onde a bolinha vai e tal. Então, você tem 360 graus de opção pra você dar o passe. Já aqui no PES não, são oito, tá? Então, é ou reto aqui, ou na diagonal, ou na vertical. Não tem muito segredo. Então, eu acho que isso faz com que o passe manual aqui no PES seja muito mais fácil de ser executado, né, cara? Porque, como você tem apenas oito direções de movimento, o passe nunca vai ser igual no FIFA ali que você tem realmente uma liberdade maior pra dar esse passe, pra você conseguir ter essa movimentação maior, né? Aqui no... Digamos que você tem menos opções de lugares pra mirar, tá? É mais ou menos assim que funciona. No FIFA você tem 360 ângulos, né, pra você poder dar o passe. Enquanto aqui no PES você tem oito posições ali, oito ângulos, digamos assim, padrões que acabam tendo no jogo, né, cara? Então, é... Isso, assim, isso mostra a diferença entre os jogos, né? Mostra por que que o passe aqui no PES ele é melhor aqui no... Na hora do manual você não sente tanta dificuldade igual eu sinto no FIFA. Você pode perceber, pelo jeito que eu tô jogando aqui, né? Você percebe que no... Aqui no PES eu tô conseguindo, pô, criar muito mais... Apesar de eu ser ruim aqui no PES, né? Mas eu tô conseguindo tocar muito mais fácil a bola e tal. Você pode perceber que... Se você for ver um vídeo meu jogando no manual lá no FIFA a diferença é bem gritante, né? Do tipo de passe que eu erro lá pro tipo de passe que eu tô errando aqui mesmo os dois a gente tá jogando no manual. Então eu acho que isso faz bastante diferença e eu sinto que você... A transição entre você jogar no assistido e no manual aqui no PES é muito mais fácil de você, né... Conseguir dominar do que no FIFA, né? O FIFA eu realmente percebo que muda o jogo. É completamente outro jogo. É muito diferente o sistema de criação de jogada, o sistema... Nossa Senhora! Ah... O sistema de chute. É uma coisa... São dois jogos realmente diferentes. É isso que parece quando você joga no FIFA no manual. Já o PES não. O PES eu percebo que é o mesmo jogo ainda, só que eu tenho um pouco mais de liberdade na hora de dar o passe. Eu consigo dar um passe diferente. Eu tenho que ter mais precisão também na hora dos movimentos. Tenho que ter mais precisão na hora do chute. Então assim, ele muda pouca coisa, tá? Ele muda realmente pouca coisa. Não é algo tão gritante assim, igual a gente acabou sentindo lá no FIFA, né, cara? Que realmente lá é... Aff, Maria! Lá é um bagulho realmente... Realmente, assim, que é chocante, assim, até na opinião. Quando você começa a jogar no manual, você realmente percebe que é outro jogo, né? E isso demonstra o quê pra gente? Que assim, o FIFA, ele foi praticamente criado com a cabeça realmente não assistida. É o que me parece. Até pela movimentação dos jogadores e pela quantidade de liberdade que o jogo te dá no manual, você percebe que realmente... Nossa senhora, tô tomando um coro. É... Realmente é outro jogo. É outro jogo. E é muito estranho essa diferenciação. É... E sei lá, cara. É um bagulho que eu fiquei... Eu fiquei muito surpreso, assim, mesmo. Quando eu joguei o FIFA. E aqui no PES, eu tô percebendo que assim, apesar de eu tô tomando pau da Argentina, mas é porque eu sou pior aqui no PES, muito pior no PES do que eu sou no FIFA. No FIFA eu já tenho o domínio, eu já entendo mais ou menos como a CPU funciona. Aqui no PES eu jogo muito pouco contra a CPU. É... E online também, quando eu jogo, eu perco bastante. Então não tem muita comparação aqui de habilidade, tá? Mas... Eu percebo que... Tipo... O estilo de jogo, o que eu tento fazer aqui no PES, eu consigo, tá? É... Eu consigo trocar uns passes, eu consigo... É... A marcação não muda também, igual eu falei já. Não sei se é porque eu, desde que eu comecei a jogar jogo de futebol, eu sempre marquei no manual, eu nunca marquei correndo com o cara em cima, eu sempre tentei eu marcar, né? Então, talvez seja uma personalidade... Uma personalidade não, uma peculiaridade minha, que me ajude aqui melhor a marcar nesses jogos na hora que eu tô no manual. Mas também não senti muita diferença disso não. Mas, realmente, é o que eu tô falando. Eu consigo sair jogando, eu consigo trabalhar a bola. É uma parada que eu tô sentindo muito mais, facilidade, aqui no nosso querido Pro Evolution Soccer. Apesar de eu estar tomando 4x0 da Argentina, tô tomando um vareio aqui, horroroso. mas, eu sinto que, tipo, o que eu faço antes, eu consigo fazer agora. Eu tô com um pouco mais de dificuldade, mas, se eu, tipo, jogar umas 5, 6 partidas aqui, eu percebo que eu já pego a manha, sabe? Enquanto no PES, enquanto no FIFA, eu já joguei várias partidas lá no manual, e eu ainda sou um pedaço de cocô, se você comparar com a minha habilidade de antes, né, cara? Então, realmente o FIFA, ele ajuda muito mais, muito mais. A assistência que tem lá é muito maior, enquanto aqui no PES, realmente, parece ser o mesmo jogo, só que com mais possibilidades de passe, assim, você tem mais liberdade na hora do passe, e mais, é... mais dificuldade também, né? Você tem que ser um jogador mais calmo, mais preciso, e tentar dominar o jogo um pouco melhor, enquanto no FIFA, é... é outro jogo, completamente outro jogo. Mas é isso aí, pessoal, esse foi o PES aqui no controle manual, como eu falei, não mudou praticamente quase nada, eu vou ser sincero, dá um pouco mais de liberdade, você percebe que, realmente, o passe vai mais aonde você tá mirando mesmo, no PES antes, que se você deixar ali nos assistidos, ele vai mais pra cima, mas é o que eu falei, eu acho que a diferença, como a gente sente tão pouca diferença, é porque o PES, ele já vem meio que nos controles manuais pra gente, né? O nível de assistência que a gente vê no PES, já é o nível mais baixo que eles têm de assistência, é... é... quase possível, né? A única diferença que tem, é... é... você desligar completamente a assistência, né? É só isso que eu fiz aqui. Então, eu sinto que o PES, realmente, se você quiser jogar no manual, você não vai ter tanta dificuldade, eu acho que é muito mais simples a sua... é... é... o seu controle no jogo, e... por vários fatores, né? Como eu já falei durante todo o vídeo. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários se vocês já testaram, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, quero saber a opinião de vocês, mas é isso aí, tá? Não mais eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele monte de joinha aqui pra mostrar a divulgação deste vídeo, um abraço pra todo mundo, e... eu esqueci de falar um negócio, calma aí, não esqueça de se inscrever lá no canal da Joy Vini Games, quatro vídeos por semana lá, show de bola o conteúdo que a gente tá produzindo lá pro canal deles, e também temos o meu canal secundário, Encarnador Sujo, dois vídeos diários, jogos variados, tá bem legal lá o conteúdo do Encarnador Sujo, agora sim, um abraço pra todo mundo, e até... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.